Hey artista Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Se você ainda não reparou, tem um link na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram que vai te levar para um vídeo exclusivo, inteiramente gratuito, aonde eu mostro todo o meu processo de criação de personagem. Do início, do briefing, até colocar cor no seu personagem. Então clica no link aí para você não perder esse conteúdo. Vamos analisar num design inteiro aqui de um personagem, quais são as características que a gente pode ver que foram claramente mantidas do animal. Só para a gente ver como apesar de o corpo principalmente parecer que ele é extremamente humanizado, na verdade não. Existem muitos detalhes que são mantidos da anatomia do animal no personagem. Então vamos tentar fazer aqui o nosso próprio personagem do Zutopia com uma influência brasileira. Vamos fazer o lobo-guará. O que é basicamente uma raposa, com algumas pequenas diferenças. As orelhas maiores e as patas são mais alongadas. Ele é mais magrinho e tal. O focinho dele parece mais a de um cachorro. Aqui tem uma coisa interessante que a gente não teve tempo de abordar aqui, mas na anatomia animal, ao menos os canídeos, felinos, a gente pode observar que o peitoral deles é bem pequenininho. Isso eu vejo que eles mantiveram no design dos personagens, de Zutopia pelo menos. Então algumas características do lobo-guará que eu estou tentando manter é essas patas mais alongadas. É claro que vai ficar muito parecido com uma raposa, né? Não tem tanta diferença numa raposa, exceto pela pele que é bem característica, as patas mais escuras, né? Mas ele tem essas pernas um pouquinho mais alongadas e é com isso que a gente vai brincar aqui. E bem fininhas, né? Você precisa sentir aonde você quer chegar, em que tipo de estilização. Existem alguns personagens que são basicamente um corpo humano com a cabeça de um animal. Não existe certo ou errado, né? O que a gente está analisando é o design específico dos Zutopia ou do filme Sing. E o que a gente pode observar nesses filmes é que há uma mescla das duas anatomias. É basicamente uma versão do animal cartunizada com uma ou outra adaptação que vai servir o propósito do filme. Para que os personagens consigam fazer o que eles precisam fazer no filme. Que é gesticular, falar, esboçar expressões de alegria, tristeza, raiva. Então existem essas adaptações nas mãos, deixando a mão mais humanizada com o polegar opositor. Esses animais, eles possuem um pequeno polegar, mas ele é muito pequenininho, muito pequenininho mesmo. Muito difícil de ver. E claro, como a gente mencionou anteriormente, a gente tem as patas traseiras que sofreram uma adaptação mais drástica. como a gente viu no exemplo anterior, que o pé, onde era para ser o pé, ele está completamente flat no chão, tal como os seres humanos, e isso não ocorre no animal. Então é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários aí, a sua opinião, o que vocês acharam do design do personagem, e eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Lembre de compartilhar, de deixar o seu like, seu comentário, que é sempre isso que vai me incentivar de continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.